Nesse período de chuva, a gente também tem recebido muitas reclamações com relação à iluminação pública, a lâmpadas queimadas, né? E muitas pessoas ainda não sabem a quem recorrer, onde ligar, quando tiver uma lâmpada queimada na rua da sua casa ou, enfim, na cidade de um modo geral. A Daye Oliveira, ela tem as informações pra gente e explica certinho como proceder, como você deve agir nesses casos. Embora a concessionária distribuidora de energia elétrica no município seja eletro, o serviço de manutenção na iluminação pública fica a cargo da Prefeitura de Três Lagoas. E é com o setor de infraestrutura que a população deve entrar em contato quando houver necessidade para abrir uma ordem de serviço. Seja para a lâmpada acesa durante o dia, a lâmpada apagada ou queimada à noite e a expansão dos pontos de iluminação devem ser tratados com a Prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura estuda uma forma de disponibilizar um site juntamente com o call center para agilizar no processo de reparo. Mas atualmente, o atendimento às solicitações é feito através dos telefones 21040271 e 21040281. A Electro, ela é concessionária de distribuição de energia. Nós ficamos por bastante tempo responsáveis pela manutenção da iluminação aqui no município, mas desde o ano passado, desde agosto do ano passado, é o município, a Prefeitura, quem providencia as trocas das lâmpadas, as manutenções e as instalações relacionadas à iluminação pública. Qualquer outro assunto relacionado à energia, distribuição de energia elétrica propriamente, isso é com o Electro. Se o problema for religação de energia por conta de tempestade, rompimento de fio de energia na via e relocação de poste, a manutenção fica a cargo da empresa concessionária, que poderá ser acionada através do 0800.